O telefone toca. É um aviso que o bonde de baixo está pronto para subir. Hora de seu Manuel dar partida nas máquinas. Nesses dois volantes, ele controla a velocidade e os freios. Basta girar a direção para as roldanas começarem a operar e o bonde sair do lugar. São dois volantes. Um volante, eu controlo o freio do sistema. Ao ser acionado, os eixos param, parando os eixos, param o bondinho, os bondes. E o outro volante controla o motor. O motor é reversível, roda nos dois sentidos, permitindo que o peso e o contrapeso ocorram. O sistema de bonde funicular do Monte Serrat foi desenvolvido na Alemanha em 1910. A inauguração só aconteceu anos depois. No dia 1º de junho de 1927, começaram a funcionar em Santos os bondes, que se tornaram um marco para a cidade. Esse é o único bonde de sistema funicular no país. Transporte igual a esse só é encontrado na Europa e no Chile. A criação desse mecanismo foi para superar grandes inclinações de maneira mais econômica. O equipamento principal do processo, que permite a subida e a descida dos bondes, é esse cabo, que suporta mais de 90 toneladas. A gente tem uma margem de segurança muito boa. Os dois bondes cheios pesam em média 26 toneladas e o cabo tem capacidade para até 90. Então a gente trabalha bem longe dessa capacidade máxima de tração do cabo. Para chegar ao topo do Monte Serrat, são mais de 140 metros. O medo de muitos logo se transforma em admiração. A vista panorâmica da cidade é o que encanta turistas e moradores. Tem uma vista muito boa da cidade. Já está bonito, né? Deu para ver bastante. Já é a terceira vez que eu venho. Adorei. E venho aqui de vez em quando, né? Santos é maravilha, né? E venho aqui de vez em quando, né?